O campeonato alemão, a minha visão é que talvez ele seja dos grandes campeonatos europeus o que tá mais distante, talvez, do público brasileiro pelas características dele. E uma delas, na minha visão, bom, tem a questão da língua e tudo mais, mas assim, uma delas é a questão da falta de competitividade que os anos passaram a ter aí, né? A gente teve um campeão inédito ano passado, o Bayer Leverkusen, uma campanha... Fenômeno. Que eu fazia muitos anos que eu não acompanhava o campeonato alemão da maneira como acompanhei a temporada passada, justamente por causa disso. Teve aquela temporada que o Dortmund perdeu na última rodada, que foi um crime, é. Puta, puta incompetência, né, cara? Pois é. Só ganhado mais em casa, ganhava mais isso. Pois é. O cara quase chorou. Mas, na grande maioria, é o Bayer doutrinando há bastante tempo, fora a época do Klopp ali e tal. O que que você acha, qual que é o futuro que você vê da Bundesliga? Você vê um equilíbrio se aproximando com esses dois campeonatos que o Bayer meio um ele ganhou e o outro ele perde? Com o Xabi Alonso se mantendo no Leverkusen? Ou você acha que o jeito que ele foi... O jeito que os clubes eles são geridos ali, é tipo, cara, a cada 10 o Bayer vai ganhar 8 e é isso aí mesmo? Eu acho que ainda, acho muito difícil imaginar num cenário em que o Bayer não vai ser protagonista do futebol alemão, mas também não acho que o que aconteceu dessa hegemonia, ela vai se perpetuar. Porque assim, mesmo na época que o Bayer tinha os melhores times da sua história, o Beckenbauer, na década de 70, nunca foi além de Tri, nunca. E aí teve a sequência absurda, muito pautada pelo Guardiola, porque acho que ainda teve muito resquício e o Bayer conseguiu se colocar em evidência, mesmo com a saída dele depois. Acho que é muito contraditório, né? Porque é um campeonato que você tem um time que se destaca totalmente e o resto é muito equilibrado. E até financeiramente, a divisão de dinheiro, o fato do clube não se abrir pra donos estrangeiros, isso permite você imaginar que, ok, então não tem uma discrepância grande, então não é alguém que tá enchendo de grana o Bayer e colocando e ele contrata todo mundo. Se você olhar até o mercado do Bayer, muitas vezes, ele pega jogadores e dá um desliga. E até tem um ressalva em relação a isso, o pessoal fala, ah, o Bayer é o predador. De fato é, mas se você olhar o Dortmund, ele faz a mesma coisa, só que em menor escala que o Bayer. É a mesma coisa, só que com a proporção menor. Total. Basta um técnico se destacar que já vai o Borussia Dortmund interessado. Exatamente, então assim... E aí eu que se destaca no Dortmund, vai pro barco. Esse é o processo. Esse é o processo. Mas eu acho que foi um período muito atípico, esse recorte. Agora você teve o Leverkusen, consegue essa sequência. Muitos desses anos também, também teve um vacilo de... O Dortmund teve um outro ano com o Lucien Favre, que chegou a virar o ano com 7, 8 pontos na vantagem e teve uma queda. Teve esse do Mais, que perdeu na última rodada de forma, assim, absurda. Então, houve brechas, assim, apesar do domínio do Bayer. Eu acredito ainda que o Bayer, porque é um trabalho muito bem feito, muito bem gerido, já há muito tempo, o Lihoynes, que virou dirigente, o Rumenig, acho que foram caras que mudaram a história do clube. Assim, o Beckenbauer. E aí falando além do campo, como gestão. Porque assim, o futebol alemão, ele te dá uma plataforma mais de igualdade que as outras ligas por conta disso. Você não tem investidor estrangeiro, você tem o fair play financeiro. Então, ele sujeita... Tanto que, assim, se você olhar para o outro extremo, para baixo da tabela, cara, a quantidade grande que cai, o Werder Bremen, o Hamburgo, que era o time que se orgulhava de nunca jogar a segunda divisão, está enterrado na segunda divisão, não consegue sair. Nuremberg, que é o segundo maior campeão alemão, está na segunda divisão. Kaiser Slautern. O Nuremberg é o segundo maior campeão. É um a mais que o Dortmund. Caralho, cara. E é um time... Quantos títulos? O Nuremberg, 9 e o Dortmund, 8. E o Bayer? 30 e poucos, né? É, agora eu não lembro de cabeça. Pelo menos uns 33, se eu não me engano. Mas a diferença é muito grande. Então, assim, é meio contraditório. Então, assim, até respondendo de forma bem objetiva a pergunta que você fez, eu acho que o Bayer vai ser o time que vai, sei lá, cada 10 ganhar uns 6, 7, mas os outros vai ter outros times vencendo. E é uma pena, porque é um campeonato culturalmente, para mim, espetacular, cara. Porque a cidade respira o time, são ingressos mais baratos, os torcedores são voz ativa. Então, ah, jogo de segunda-feira, eles não concordam, não tem protesto. Os caras jogam a bolinha de tênis e desistem da ideia. Então, assim, os torcedores, eles se fazem muito presentes. E o clube tem uma... A cidade tem uma relação muito forte com o clube. Você quase não tem dois times da mesma cidade. É raro quando acontece isso na Bundesliga. Teve o Hertha e o Union recentemente, o Hertha está na segunda divisão. Agora o São Paulo, que voltou depois de muito tempo, mas o Hamburgo está na segunda divisão. Então, cada time é uma cidade. Então, tem um pertencimento de quem está envolvido e eu acho que o campeonato fantástico. Ia ser legal se fosse... Não puxando a sardinha para o Dortmund, mas só dar um pouquinho mais de equilibrado ia ser legal demais. E, cara, você que acompanha bastante a Bundesliga, você imaginava que o Leverkusen ia vir desse jeito que veio na temporada passada? Era uma expectativa, assim, ou foi uma surpresa geral? Nem um pouco, total. Até por ser um time de estigma de perdedor. De alzarão, né? É, o vice, Kusen, Neverkusen eram os apelidos, porque... Neverkusen, pô. Porque eles tinham... Tem aquela temporada do... Tríplice vice, né? De 2002, que eles foram vice em todas. A Champions para o Real, né? Exato, da Bundesliga e da Copa da Alemanha. E tem derrotas muito doloridas na reta final. E, então, tem esse time com esse estigma. Não é um time que foi montado para ser vencedor. O próprio Xabi Alonso era uma incógnita. Ele tinha treinado a Real Sociedad B, quando assumiu o Leverkusen. Então, não se imaginava que o time ia ter arrancado... A gente está falando desse domínio do Bayern de frente. O Bayern nunca foi campeão invicto da Bundesliga. Nunca foi. E o Leverkusen vai lá e foi da forma como foi. E, muitas vezes, quando flertou com a derrota, ia lá buscar. Muitas vezes. Cara, de verdade. É uma coisa absurda. Parecia pacto com o Demo, assim. Uma coisa que saiu o gol, tinha que sair aos 50 e saía. É um negócio inexplicável. Eu mandava sempre, quando eu vi o gol aqui... Eu tenho uma página no Instagram que mostra os gols do mundo inteiro, assim. E a gente segue. E aí, todo final de semana, eu mandava para o Ale, que mora comigo aqui. Ou ele mandava para mim e a gente... Caralho, de novo. Caralho, de novo. Fala do Palmeiras aí. Que pariu, cara. E foi na Liga Europa a mesma coisa, cara. O cara baga, ia ganhar, tira a invencibilidade e ia lá no final. Não, tanto que aquela final da Liga Europa me surpreende muito, cara, com a Atalanta. Porque o Bayern ali era favoritaço. Explica aquela derrota. Assim, para mim, o que chamou atenção é a intensidade do jogo físico da Atalanta. Para mim, isso foi... O Leverkusen não conseguia competir. A Atalanta engoliu o Bayern Leverkusen. O Gasperini, né? O Gasperini. E assim, até, lógico, surpreende, concordo, porque assim, era o time que não tinha perdido na temporada. Mas você viu que a Atalanta tinha feito com o Liverpool na semifinal, você até me fala... É. E isso só enaltece o mérito. E, cara, foi muito legal também a Atalanta ganhar, porque às vezes a gente só valoriza um trabalho. Ah, mas não bateu o campeão. Olha o que o cara faz em 10 anos na Atalanta, que é um time pequeno da Itália. O cara transformou o clube e merecia muito um título. Então, assim, ainda que... Podia ter sido sem perder a invencibilidade do Leverkusen, mas legal que eles venceram também na forma como foi. Né, e o Leverkusen saiu muito feliz da temporada, né? Ganhou dois torneios e tal. Tinham duas taças na história inteira. Classificou para a Champions e já ganhou hoje, né? Jogou hoje. 4x0. Meteu lá no... Lá no... Na casa do... Do Feyenoord. Que tá indo bem na Holanda, né? Tem o Igor Paixão lá e tal. Meteu 4x0 nos caras. Nesse contexto, a gente tava falando aqui fora do... Ah, o campeonato francês é melhor do que o brasileiro. O holandês eu não tenho dúvida que o brasileiro é melhor, porque puta que pariu, cara. O treinador da Holanda lá, o Coman, falando... Ah, o Depay a gente vai continuar convocando porque o campeonato brasileiro é bom. Então o campeonato brasileiro é melhor que o holandês. Se o Depay estivesse jogando no Ajax, ele tinha menos predicados do que se ele estiver jogando bem no Corinto, na minha opinião, cara. Assim, não que o Ajax joga Champions e tal, tudo. Mas, assim, a Eredivis é um campeonato vergonhoso, assim. Enfim. Chegou a flertar com... Junção com a Bélgica, né? É. É. Daí desistiram da ideia. Não foi adiante. Agora... Mas teve esse papo mesmo. Agora...